Salve rapaziada, tudo bom com vocês? A personagem do Login Diário! E antes de mais nada, eu vou dar a roleta do Gunzo Lendário e vou dar o Billy dos Jogos Mortais, que também vai vir em roleta. Só dá inscrito no canal, quando eles chegarem, eu explico como participar do sorteio. Agora, galera, é o seguinte. Olha o personagem ali do Login Diário. E aí, conseguiram matar a charada? Não? Olha ela aqui, galera. Deixa no comentário o que vocês acham. Mas é a Scarlet Wilds. E galera, ela tá numa pegada bem de Halloween mesmo, né? Como vocês podem ver, cara, o olho dela e tal. E aí, gente? O que vocês acharam da personagem do Login Diário? Curtiram? Não curtiram? O que vocês acharam dela? Bota aí nos comentários que eu quero saber. Particularmente falando, eu achei legal, galera. E aí, queria saber o que vocês acharam. Vocês queriam uma personagem diferente? Gostaram dessa? Esperavam uma outra, de repente, um personagem que ainda não veio? O que vocês acham? Eu acho que muita gente tem ela que é do passe de batalha, né? Só que ela veio com uma skin diferente, né? No Login Diário. Veio na pegada de Halloween. E aí? Curtiram? Não curtiram? Bota nos comentários. E quando chegar o Billy dos Jogos Mortais? Quando chegar o Gunzo? Eu dou a roleta pra vocês e explico como participar do sorteio. Então, ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto. E como vocês podem ver, né, galera? É basicamente a personagem do Login Diário. Eu achei legal. E é que nem eu falei, né, galera? É uma personagem que, assim, pra quem não tem, é uma chance legal de ter. Sem contar que, pô, é Halloween. Então, é aquilo, né? É uma skin que ano que vem, se a gente ainda estiver no Quad, você vai catar e vai falar, poxa, olha o personagem que da hora. Então, tamo junto aí. É nóis.